Eu cheguei de viagem ontem e eu tô sabendo que tem uma atualização nova no Free Fire Eu vou entrar pra ver o que tá rolando, parece que é uma coisa bem da hora, um modo de jogo novo, alguma coisa assim Mas antes de começar, eu quero agradecer todos vocês que curtem o Free Fire, que curtem os meus vídeos desse jogo Que tão deixando muito like e principalmente mandando muitos comentários com dicas pra eu ficar um pouco melhor no jogo, velho Então eu vou pegando as dicas de vocês aí, vou aprendendo, já chega deixando aquele like Compartilha com seus amigos que jogam Free Fire e não conhecem o canal ainda E se inscreve no canal, cara É muito importante que você que tá vendo esse vídeo e não conheceu o canal ainda, se inscreve Porque eu vou assim trazer mais alguns vídeos aí desse jogo, beleza? E vamos entrar, conferir essa atualização, talvez até gastar alguma grana aí pra comprar as novidades Demorou, tô no jogo e eu comprei aqui 5.600 diamantes, velho Que vai ajudar a gente aí a comprar as novidades aí pra mostrar pra vocês Aí parece que tem um personagem novo, né velho, ó, Misha Parece que é essa menininha aqui com esse boné laranja, loira Que tá com desconto de 20%, eu vou comprar ela 399 diamantes, vou comprar que a gente já ganhou um personagem novo Quem que usa uma roupa dessa pra matar todo mundo numa ilha, velho? Será que ela vai tentar distrair os inimigos com a beleza, alguma coisa assim? Vamos lá, vamos comprar logo ela, beleza Já temos agora o novo personagem, vamos selecionar aqui, tranquilo E agora eu quero jogar esse novo modo de jogo, Corrida Mortal Até apareceu no avatar aqui pra eu poder colocar ela, mas não, eu gosto mais desse cara aqui com essa barba É, Corrida Mortal, que é o novo modo de jogo Parece que você entra no carro junto com alguém, não sei direito como é que é Vamos testar, pela primeira vez aqui no canal, Corrida Mortal no Free Fire Tranquilo, meu parceiro é esse agora, vai Yogo Vai Yogo, vamos lá então, ele tá me batendo aqui, para de me bater parceiro Da violência contra a mulher aí, meu irmão Vamos lá, vamos cair, que doideira é essa? Que doideira é essa? Tá caindo os carros, o que que é isso, meu parceiro? É o Toretto, velho, Veloz e Furiosa, esse negócio aqui Não faz sentido nenhum você pular de paraquedas em cima de um carro, mas beleza Parece que eu vou atirar, olha só, parece que eu vou atirar e o meu parceiro vai dirigir o carro Tamo caindo, ó, caímos, o cara ali caiu, vamos dar bala nele já Vamos dar bala nele já Nossa, não morre não? Tá pegando munição, parece que o cara tá pegando munição com o carro E eu só sei que eu tenho que tentar atirar e matar esses caras aqui, velho Olha lá, esse aqui vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Ai meu Deus, anda, acelera, não fica parado não, meu filho Como que eu não matei aquele cara? É vida infinita, velho Olha o tanto de bala que eu tô acertando Não, mano, não Olha, tem dois carros aqui, vamos matar alguém Morremos A primeira não deu muito certo, velho, vamos tentar de novo Tranquilo, quem que é meu parceiro agora? Você tá zoando que é o mesmo cara? É o mesmo cara, velho Como, assim, qual que é o sentido disso? Duas partidas seguidas, velho Agora eu vou bater nesse também, velho Agora eu vou te dar soco também, meu parceiro É o mesmo cara, meu parceiro, velho Vocês viram o cara falando, velho Deixa eu botar o replay do maluco falando Sei lá o nome, Playhard Porque meu nome aqui é Playhard FF, velho Deixa eu desligar o fone aqui Caramba, depois eu vou tentar jogar com o microfone conversando com a galera No meio do vídeo, vai ser muito engraçado Playhard Sei lá esse nome aí, o cara pistolou, velho Vamos ver se agora a gente vai dirigir ou a gente vai atirar Beleza, eu tô dirigindo agora Agora meu parceiro tá aqui no tiroteio Vamos ver se ele atira melhor do que eu, velho Porque eu não consegui matar ninguém e a gente morreu fácil Vou tentar dirigir aqui Eu acho que a gente tem que passar onde tem os itens brilhando Onde tem os itens brilhando ali pra gente conseguir armas, itens pra recuperar a vida, etc Nossa, o carro não sobe aqui não? Força, carro Dirigindo o meu carro Ele tá atirando, eu nem sei em quem, velho Mas ele matou, parece Parece que ele matou alguém Tá tentando desviar dos inimigos aqui Tem uns carros bem perto, tô vendo no minimapa ali Nossa, tem um monte de carro vindo atrás da gente Vai, recarrega isso aí, meu parceiro Tá, vamos ver Vamos pegar aquele item que tá brilhando ali, ó O que será que é aquilo? Acho que é pra recuperar a vida Eu sei que tem alguns itens, ó Vamos ver Obter atualizações de armadura Ali na frente agora O que é aquilo, será? Vamos ver Errei Eu sou um piloto muito ruim, né, velho Cadê o negócio? Cadê o negócio aqui, ó Vamos lá, vamos lá Receba upgrade de veículo Agora sim, velho Agora o carro ficou melhor Aí sim, velho Vamos ver se agora a gente vai matar alguém, pelo menos Vai, meu parceiro Vai, Yogo Foi duas vezes seguidas É o destino É o destino, meu parceiro A gente vai matar agora alguém Esse cara Vai, vamos matar esse cara Agora é nós Tamo junto Mete bala Mete bala Não, tamo tomando bala Tamo tomando bala Sai daqui Ah, outro aqui, velho Outro aqui Meu Deus do céu O cara não acerta os tiros Não mata ninguém, velho Olha só o cara errando os tiros tudo Não, mano Olha isso Ai, vamos morrer Vamos morrer Vamos morrer Ah, mano do céu, velho Mano do céu Cara Vamos pra cima agora Vamos pra cima Demorou Já entrei em outra aqui já Tô com um Romeiro agora E eu tô na pilotagem do carro E ele tá no tiroteio E agora eu acho que vai dar bom, velho Agora eu acho que vai dar bom Esse cara parece que ele manja como que joga E eu gostei desse modo de jogo Galera, esse modo de jogo Basicamente, pra quem não entendeu até agora no vídeo Você começa aí num carro Com um parceiro aleatório E você vai coletando itens Upgrades pro seu carro Pode recuperar ou a vida do carro Ou a vida sua, né Que você pode tomar tiro Ou seu carro pode ser destruído Qualquer dos dois jeitos Você perde se você morrer Então a gente vai coletando aqui, ó Munição Vamos coletar esse daqui O que que acontece Vamos lá É, o que que era isso? Munição de novo Então a gente pode ir coletando Vamos juntar muitos itens Tentar melhorar nosso carro É aleatório isso que vem aqui A cor não é aleatória A cor pode ser que É, sei lá O vermelho é melhoramento de itens, etc O verde normalmente é vida Armadura, etc Vamos coletar o máximo de item que a gente quiser Eu acho que essa pode ser uma estratégia boa Olha, upgrade de veículo Agora apareceu É, o negócio do nitro ali Aquele botão do nitro Que se eu apertar o NO ali N2O A gente consegue andar mais rápido Munição recebida Por enquanto a gente não morreu ainda Estamos durando mais do que as outras partidas E eu estou coletando muitos itens Kit de reparo de veículo Isso daqui Aquele botão do lado esquerdo Tipo uma engrenagem Se a gente clicar nele É, o veículo recupera a vida Que ele perdeu tomando tiro Então é importante ter isso E só pode usar quem está dirigindo o carro Se você está em cima do carro atirando Você só pode usar o kit de vida Não pode usar o de reparo de veículo Tá, vamos lá Até agora a gente não achou ninguém Mas eu acho que A gente vai coletando aqui Que é a melhor coisa que a gente pode fazer Vamos coletar esse vermelho aqui Upgrade de armas Isso é muito bom Porque é muito importante ter uma arma boa Para conseguir atirar nos caras E matar os caras na hora que eles estiverem perto Ó, kit médico Esse kit médico Só quem... Olha os caras aqui, velho Agora começou Vai, vai, Romélio Vai, Romélio Vai, Romélio Mete bala Mete bala A gente está com uma arma melhor do que a deles Com certeza Dá bala Eu vou atrás dele Vamos de nós Vamos jogar Olha só Olha o nitro Olha o nitro, meu parceiro Aqui é Toretto Toretto, meu parceiro Veloz e curioso Nossa, estamos estourando o carro deles Eles vão morrer Eu vou seguir, velho Eu vou usar de novo o nitro Vambora Nitro de novo Dá bala A gente vai estourar o carro dele, velho Continua dando bala Continua dando bala A gente está tomando dano agora, velho Beleza Nossa, droparam todos os itens que eles tinham ali Parece Droparam quatro itens Vamos coletar aqui com calma Eu sei que tem um carro ali atrás Meu Deus Tem que dar uma ré aqui Eu vou pular Tem esse salto de carro também Que eu não tinha mostrado para vocês ainda, né O botão da direita ali Ele salta com o carro Poderia ter dado uma ré ali Eu estou só vendo Estou usando uns equipamentos, ó Estou usando o kit de reparo Para melhorar aqui a vida Do carro Repara ali embaixo Que vai subir, ó Tranquilo E agora vamos pegar Esse aqui que tem aqui Obter atualizações de armadura E vamos lá Por enquanto A gente já matou Não sei quanto que a gente matou Porque o meu colega Que está atirando Mas vivo Faltam 27 Isso aí dá o que? Dá uns 13 times, né Times de dois aí Ou será que são 27 times? Eu acho que não Eu acho que são É... Dois mesmo Olha ali Olha ali um carro descendo É ele que a gente vai seguir, velho Ele que a gente vai seguir Vamos ver se a gente consegue Achar aqueles caras Que estavam descendo aqui Nesse morro Está eles ali na frente Será que rola usar o nitro? Vambora Vamos pegar aqueles caras Nossa, essa arma que a gente está É muito forte Dá bala Dá bala Dá mala, Romelo Dá bala nesses caras Olha, eles vão morrer Eles não estão nem atirando na gente Eu acho que eles não estão vendo de onde Nossa Estouramos eles Tem mais carros vindo ali Tem vários carros Tretando ali Vou tentar pegar esses equipamentos Dele aqui, ó Armadura Tem uns carros aqui em volta Eu vou tentar primeiro Pegar esses equipamentos Munição E armadura Ideal Olha só, morreu alguém aqui A gente vai pegar os itens Vamos pegar os itens De quem matou esse cara aqui Kit de reparo Kit médico Beleza, muita coisa boa Muita coisa boa Vamos fazer uma manobra aqui, ó Dar uma ré E pegar esse item aqui Quinze vivos, velho Quinze vivos Estamos mandando muito bem nessa Eu acho que essa vai dar bom pra gente Olha só o salto, meu parceiro Às vezes eu esqueço que tem isso do salto É da hora o salto É o primeiro carro que pula Que cai de paraquedas É uma doideira, velho Alguém morreu ali E alguém está ali ainda, eu acho Olha os caras que estão tentando coletar os itens Dá bala Dá bala, meu parceiro Dá bala neles Vamos lá Vamos rodear aqui enquanto você dá bala Vamos ficar atrás da pedra aqui, ó Isso Estouramos Meu parceiro, a gente está matando muito A gente está insano nesse carro aqui Metendo bala, velho Aí sim Eu acho que essa é nossa, hein, velho Acho que essa é nossa Vamos coletar os itens que os caras droparam aqui A gente não pode deixar Para outro time coletar Esse vermelho é sempre bom Porque é Melhoriza de tipo de munição, etc O verginho eu vou deixar para trás lá Vou pegar não Cara, eu quero atirar também, velho Eu acho que tem como Olha esse botão aqui Eu acho que esse botão a gente consegue usar Para trocar de posição com o cara que está Atirando Eu quero atirar também, velho Ele está atirando bem Mas eu quero atirar também Senão o vídeo fica só eu pilotando, velho Vamos tentar aqui trocar com o cara Troca comigo aí, meu parceiro Na moral, eu nunca te pedi nada Vamos ver se ele vai trocar Eu acho que ele vai trocar, hein Trocamos Trocamos Agora sou eu Com a nova personagem ainda, velho A nova personagem está ali com aquele shortinho dela Para meter bala nos outros agora Vamos lá Quem confia Quem curtiu o novo personagem E quem curtiu esse modo Deixa o like no vídeo Que agora é a hora da matança Vamos lá Tem mais 10 vivos Nós dois e mais 8, provavelmente Ele está rodeando aqui pelo safe Eu acho que atiraram na gente Não sei, velho Não sei Vamos descer Ele é meio ruim de roda, né Ele não dirige muito bem, não Acho que eu devia trocar com ele Mas tá bom Vamos com calma Cadê os outros carros? Acabou de morrer mais um carro Então tem 8 vivos Na trocação alguém morreu Ali, ó Ali tem gente Tô dando bala Já tô dando bala Olha isso Tô passando fogo na galera Alguém vai morrer ali Olha isso Nossa, matamos um Meu Deus, gente Nossa senhora Tem outro ali? Não, aquele ali já tá falecido já Coleta os itens dele aí, meu parceiro Coleta aí os itens Kit médico Tem alguém chegando Tô ouvindo barulho Ali, ó Ali, ó Ali, ó Nossa, os caras chegaram pulando Esse é torito, velho Vamos lá Não, não fica parado Não, não fica parado Não, não fica parado, não Não fica parado, não, meu parceiro Ai, cara, acabou a munição Acabou a munição Olha, eu tô metendo bala E os caras não morrem, velho Eu tô dando muita bala Matamos Beleza, beleza Nossa Nossa Tô dando bala na gente Corre, acelera A gente tá com pouca vida A gente tá com pouca vida Não, não fica aqui, não Não fica aqui, não A gente vai morrer A gente vai morrer A gente vai morrer Nossa, os caras polaram Os caras vazaram Corre, mano Olha a nossa vida Olha a nossa vida A gente vai morrer 4%, 4% Não, 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 não Era a última dupla A gente ficou em segundo Era a última dupla Galera Infelizmente Não é hoje que eu mostro vitória pra vocês Mas eu curti o novo modo de jogo Velho, quem curtiu deixa o like Enquanto vocês estiverem gostando e apoiando Eu vou continuar trazendo Então valeu quem tá aí É, dando e deixando like Comentando, compartilhando Tamo junto É nóis Valeu Fui